Hoje a gente vai falar sobre três ferramentas de análise de dados que te ajudarão a entender melhor o seu negócio e tirar insights de ações. A primeira é o Google Analytics, que você já ouviu falar muito, se você viu todos os nossos vídeos, porque ela é uma ferramenta essencial para o seu negócio. Com ela você vai conseguir entender qual é a taxa de rejeição das pessoas que entram no seu site, qual é a página que as pessoas param de acessar o seu site e fecham, quantas pessoas estão acessando o seu site diariamente, mensalmente, até no momento real que você estiver analisando, e muitos outros insights. Então ela é super completa e você precisa aprender cada vez mais sobre essa ferramenta. A segunda é a SEMrush. Essa é uma ferramenta de análise de site que você consegue fazer isso de qualquer site, incluindo seus concorrentes. Com ela você vai conseguir ver a média de visitas diárias, como que está o SEO daquele site, um termômetro do que está bom, o que precisa melhorar, você vai conseguir ver a performance do site em relação à velocidade e muito mais. Isso é importante para você analisar o seu concorrente, aonde que ele está pecando e aonde que você consegue melhorar em relação a ele. A terceira é a Social Rank. Com essa ferramenta você vai conseguir descobrir de forma rápida quem são seus seguidores mais engajados. Além disso, é uma ferramenta que vai te ajudar a analisar os conteúdos postados nas redes sociais, onde você vai descobrir quais são os conteúdos que mais engajam e agradam os seus clientes. E esse foi mais um vídeo de dicas de ferramentas que vão te ajudar a alavancar o seu negócio. E se você usa alguma outra ferramenta de dados que a gente não comentou aqui, coloca nos comentários para compartilhar com a gente. Se você gostou do vídeo, curte ele e se inscreva no nosso canal. Até mais!